Há muito tempo eu vivo pensando na pintura, pensando como fazer a pintura, para que um dia eu pudesse chegar com a minha marca, achar a minha marca, achar o meu estilo mais claro. E a vida do artista não é fácil, porque ele pode estudar, ele pode se esmerar em fazer as formas, desenhar, pintar, mas o sonho dele é ter uma identidade, e essa identidade faz com que o público reconheça ele como pintor de verdade, como os grandes artistas do passado. Cada um descobriu o seu estilo, a sua marca, e a maioria deles conseguiram chegar na marca deles, no estilo deles, no fim da vida. Agora, eu queria conversar e dizer que a minha marca apareceu de uma maneira tão maravilhosa, porque foi por necessidade, foi por alguém me dizer, eu quero alguma coisa diferente de você. Essa pessoa falou, eu quero, Sidney, eu quero que você faça alguma coisa diferente. Então, nessa altura, eu sabia que tudo que ele viu da minha pessoa, tudo que ele já tinha visto do meu trabalho, não era a minha marca, ele queria a minha marca, ele queria uma pintura que dissesse, essa é a marca, ou o estilo do Sidney Mariano. Pois bem, então ela apareceu, e essa marca minha apareceu, assim, quase que uma brincadeira, e pela necessidade que eu tinha na época, não podia comprar muita tinta, não podia, apareceu na minha vida a colagem, que é a minha marca, há 30 anos, mais de 30 anos, que todo mundo sabe, e olha para o meu trabalho e sabe, este é um Sidney. Agora, você, meu amigo, que está ouvindo essa conversa minha bem à vontade, você também pinta, e você também procura, eu tenho a certeza que procura uma marca tua, um estilo teu, se quer ser conhecido, e não desista, porque não é fácil, eu não desisti, para mim ela apareceu, assim, por um encanto, mas eu sei que é difícil, e antes de eu conseguir chegar nesse vestido, eu pintava de tudo, desenhava de tudo, mas tudo mesmo, mas a minha marca não tinha aparecido. E ela apareceu, não foi também fácil, para que eu pudesse assimilar, que aquilo era a minha marca. E eu tenho certeza que você, que está me ouvindo agora, também no teu trabalho, de anos talvez, você tem uma marca que você não descobriu, que alguém não disse, isso é você, isso te dá a chance de chegar na tua identidade como pintor, como desenhista. Então, esse papo meu é mais ou menos dentro disso, para que você se anime, não desacorçou, não pese em desistir, porque quando a gente acha a marca da gente, ela está impregnada, ela sai de dentro da gente. Muitos pintores leem a vida dos grandes artistas do passado, não é esse caminho, não é esse caminho que te leva a não descobrir a tua vida ou o teu talento. Porque os grandes passados passaram a vida inteira tentando, e você tem que olhar para você, é dentro de qualquer trabalho que você faça, que você desenhe, ali está a tua marca. E se alguém te disser, for esperto, olhar para o teu trabalho e falar para você, continue nesse jeito, continue fazendo isso, que você vai chegar aonde você quer chegar. Espero que você que está me ouvindo, essa pequena palestrazinha, tenha aproveitado alguma coisa. Obrigado.